No vídeo de hoje eu irei fazer o resumão básico do quarto episódio da quarta parte do serial The Good Doctor que está bem interessante, digamos aí que temos um novo casal por aqui vamos falar de tudo isso nesse resumão de hoje Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Eu estou bem, eu sou o Diogo de Calabria, etc e mais uma vez estou aqui para mais um resumão com spoilers do serial The Good Doctor esse resumão está bem interessante vamos falar hoje de vários acontecimentos que tivemos aqui tem alguns momentos muito fofos a Leia e o Sean estão bem afinadinhos vamos falar de tudo isso e de mais algumas coisas sem mais uma relação, vamos para o vídeo O episódio começa com o Sean e a Leia fazendo uns exercícios, digamos ali e é bem fofo, o Sean acaba convidando a Leia para ir de vez para sua casa ela ao ser questionada fala que gostaria mas teria que pensar, pois agora está digamos que um passo a mais no seu relacionamento e isso seria bem complicado, pois o jeito do Sean, para quem conhece ele é um pouco complicado de lidar com a situação ele fica meio desconfiado, pois ela falou que teria que confiar mais nele ele não entende muito bem, mas tudo bem mais para frente teremos um momento fofo com esses dois aí então esse episódio vai ser relacionado aos novos médicos que estarem no San José eles terão que tomar algumas decisões e terá que colocar a mão na massa, digamos assim o Sean terá que ser um professor para esses novos médicos ele acaba se atrapalhando um pouco ao tentar ajudar esses novos médicos então ele terá mais uma vez que pedir o auxílio, a ajuda do Dr. Aaron Glesman nesse episódio nós temos um marco relacionado a dois pacientes que estão lá no San José então ele vai girar em torno disso e vamos aqui para os pontos que eu achei bem interessante que é o seguinte um momento bem fofo que foi após o Sean questionar a Leia para ela voltar e ela não, digamos que aceitou ele de cara o que acontece? ela acaba voltando atrás e vai falar com o Sean e aqui nós temos um momento muito fofo que é o seguinte a Leia irá falar com o Sean e acaba colocando ali os prós e os contras acaba aceitando o período do Sean e irá morar com o Sean olha só que interessante o Sean acaba ficando feliz da forma dele ali ela que já entende o jeito dele fica feliz da sua forma também pois o Sean tem aquele seu jeitão meio frio mas ele mostra muita felicidade ao ouvir que a Leia irá voltar mais uma vez para a Leia ir para o seu apartamento então o Alex irá sair da casa do Sean e nesse episódio nós vamos ver que a doutora Morgan após aqueles acontecimentos da última temporada que ela acabou colocando a sua cirurgia a perder ela está ali, digamos, como uma interna ali para ajudar a Lução Rosé ela não foi mandada embora ela está ali para averiguar o que os pacientes têm não poderá mais exercer cirurgias então ela ganhou uma nova função está, digamos, ali que dando pitaco geral ela que não está aceitando muito bem essa situação pois ela gosta mesmo de fazer cirurgias e nesse caso para ela está meio complicado e aí é nessa hora que nós vamos ver o doutor Alex indo conversar com ela e acaba falando para ela ali que acabou se separando da sua esposa está sem apartamento neste momento ela acaba oferecendo o apartamento dela fala que tem um cantinho lá de cara ele não aceita mas para o final do episódio, lá para o finalzinho ele irá para a casa da Morgan olha só e aí o que dá a entender é o seguinte nesses dois aí que até que se combinam de repente está surgindo um casal aqui no C&M e Doctor que é esses dois agora o Alex está separado de vez o seu filho já completou aí a maioridade então ele está livre, digamos assim para ter aí uma vida amorosa e provavelmente é o que está tudo indicando para isso acontecer por aqui não, vai não, vai não esse é o resumo básico teve alguns acontecimentos em relação a aqueles novos médicos o ponto principal desse episódio aqui digamos que foi focado entre o Sean e a Leia que foi a volta dela para o apartamento e também essa aproximação entre o doutor Alex e a Morgan olha só, de repente temos mais um casal por aqui para finalizar nós vimos ali que uma daquelas médicas é muito, mas muito próxima do doutor Andrews então vamos ver o que vai acontecer para os próximos episódios e deixarei um recado aqui para você que é o seguinte teremos mais um episódio que irá rolar do C&A The Good Doctor e aí eles irão parar naquela pausa de dezembro então irei fazer aí o próximo resumão e teremos The Good Doctor só em 2020 depois do episódio número 5 então deixando esse recado aqui para você nossa sempre que se você puder assistir o episódio vale muito a pena pois estou só colocando aqui os pontos principais desse seriado que é muito bom é bem gostoso de assistir lógico que tem outros acontecimentos relacionados àqueles médicos àqueles pacientes mas como é um resumão colocando só os pontos principais desse episódio número 4 da quarta temporada então é isso pessoal resumo feito já peço para você se você chegou até aqui por favor senta o dedo no like se inscreve no canal estou com um metro aqui de 5 mil inscritos então já peço o seu apoio para completar os 5 mil inscritos estou chegando lá peço o seu apoio se inscreve no canal e senta o dedo no like para fazer essa moral aqui para mim beleza? então é isso muito obrigado a todos vocês graças a Deus sempre fui até o próximo vídeo só gostaria de pedir desculpa pelo áudio que ficou horrível pois o meu aparelho de gravar áudio que deu defeito e ficou dessa forma então mil desculpas e senta o dedo no like e seja bem vindo aí num mais um meta brigadão e aí e aí